Meu cego, fui eu quem te chamei para anunciar minha palavra. Fala, fala de mim aos perdidos e carentes, aos incrédulos e aos crentes, fala o que eu te ordenar. Fala, fala e não te cales, em todos os lugares, onde eu mandar. Fala, fala com amor profundo, fala esse mundo, e só eu posso salvar. Meu cego, contigo eu estarei para sempre, é minha promessa. Não temas, pois, vá aos campos e palácios, falará aos necessitados, que eu os abençoarei. Fala, fala e não te cales, em todos os lugares. Onde eu mandar, fala com amor profundo, fala esse mundo. Que só eu posso salvar, meu servo. Nós temos que falar, irmãos. Fazer missões é falar do amor que um dia nos alcançou. Amém? Amém. Amém. Amém.